Povo de Deus, povo querido, a Márdia 1, Rádio Web, o canal Discípulo de Jesus do Nazareno Essa música, irmão, é Gabriela Rocha, O Leão O invencível, Senhor das guerras, Jesus, Seu nome é Jesus Já posso ouvir o Seu rugido aqui, e em Seu nome os gigantes cairão Já posso ouvir o Seu rugido aqui, e em Seu nome os gigantes cairão Meu Deus é o herói da tribo de Judá, a morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Meu Deus é o herói da tribo de Judá, a morte não venceu Ele é o rei, Ele é o rei Povo de Deus, não esquece de compartilhar, clicar no sininho e dar um like Salto em Salve Salto em Salve Já posso ouvir o Seu rugido aqui, e em Seu nome os gigantes cairão Já posso ouvir o Seu rugido aqui, e em Seu nome os gigantes cairão E em seu nome os gigantes que irão Meu Deus é o rei Na tribo de Judá A morte não venceu Ele é o rei, ele é o rei Meu Deus é o rei Na tribo de Judá Ovo de Deus, a gente não tem estúdio, estamos improvisando aqui Mas se Deus quiser, futuramente Deus vai preparar um estúdio bom, profissional pra nós E vai ser uma bênção Ouça os seus passos Sem ele vem, clamo seu nome Não temerei Eu sinto seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Ouça os seus passos Sem ele vem, clamo seu nome Eu não temerei Eu sinto seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Ouça os seus passos Sem ele vem, clamo seu nome Eu não temerei Sinto seu fogo Quem manda aqui? O rei chegou, o rei chegou Meu Deus é o rei chegou Meu Deus é o rei Não temerei Não temerei O rei chegou, o rei chegou A morte não venceu Ele é o rei Ele é o rei Meu Deus é o rei Povo de Deus A próxima música vai ser Até os anjos se prostam Jonas Só confirmar o nome dele, irmão Até os anjos se prostam, irmão Jonas Serra Irmão, essas músicas aqui Que eu estou postando Você pode estar mandando no canal Amém? Que música você que toca Na Rádio Web Se me abraçasse agora Eu correria pelos seus braços Pra nunca mais eu me perder Se até os anjos se prostram E os 24 ciaus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram E os 24 ciaus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Meus irmãos A mensagem de hoje da Rádio Web Salmos capítulo 92 Bom é louvar o Senhor E cantar louvores em teu nome O Altíssimo Para de manhã anunciar a sua benignidade E todas as noites a tua fidelidade Meus irmãos O canal Discípulos de Jesus Nazareno Rádio Web Só estava no começo Irmãos Fortalece com like Compartilha Não se esquece do like É só o começo Rádio Web É só o começo É amador ainda Mas vai ser profissional Mas com a sua ajuda Com certeza E com a glória de Deus Se até os anjos se prostram E os reis de quatro ciaus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram E os reis de quatro ciaus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram, e os vinte e quatro filhos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram, e os vinte e quatro filhos Também me lançarei ao chão Eu venho em nossa ea chão O trono grita chão de fogo, elava alguns hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita chão de fogo, elava alguns hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita chão de fogo, elava alguns hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita chão de fogo, elava alguns hitamões A 17h51 Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso Se até os anjos se prostram e os vinte e quatro filhos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram e os vinte e quatro filhos Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram e os vinte e quatro filhos 33 graus, Cuiabá Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Meus irmãos, se tiver alguma interferência É porque a rádio está no começo A gente tem que picamento aqui Não é um profissional Mais vai ter Eu creio Você crê também? Deus proverá Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita o chá de fogo É a água dos hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita o chá de fogo É a água dos hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso O trono grita o chá de fogo É a água dos hitamões Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Meus irmãos, essa música aqui é muito forte Um abraço a todos que estão ouvindo A Rádio Web Discípulo de Jesus Que Deus abençoe você A Rádio, irmão É todo final de semana Vai ter uma publicação da Rádio Web De vez em quando Uma música Ou até duas músicas Três músicas Vai depender do ouvinte Meus irmãos, para finalizar Tenha um bom final de semana a todos Que Deus abençoe você